Música 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 Yey, vacanus que saudade caramba Olha, hoje eu vou fazer um vlog E depois eu vou fazer uma receita de pãozinho pra vocês Que é a minha dieta E vou explicar como é que está a minha dieta agora Oi filhão Oi Quinquim Sabe onde nós vamos agora? Sim Aonde? Soccer Vamos fazer a inscrição deles no Soccer Agora sim Bacana Cheguei em casa Vou fazer meu pãozinho Que unha é essa? Quinquim, volta aqui Deixa eu ver Eu botei acrílico Sei, deixa eu ver Isso é massinha É massinha, garota É, tá quente, tá quente Ele fica assim também Fica molinho ainda Agora vamos esperar mais um pouquinho ele esfriar Que ele vai ficar mais duro Precisa mais de amor Solta, ó Fica assim Eu vou dividir em dois Tá tão cheirosinho Corradinho Olha que bonitinho Tá quente Agora é só montar meu sanduba Podia botar uma manteiguinha aqui Mas eu não quero Eu vou colocar peito de peru Eu vou colocar uma fatia de queijo Você vai também, meu amiguinho Você vai também Porque eu não desperdiço nada Olha que lindo Pãozinho sanduba, gente Ai, ai Olha que bonitinho Meu Deus Olha esse sanduíche Nossa, nem parece dieta E agora eu vou tomar com isso aqui, ó Que ele é alcalino e detox Esse daqui é muito bom, bacanões Olha o meu lanchinho Vou ler uma revistinha Tomar o meu suquinho verde Essas garrafas aqui Bacanões Essas garrafas aqui Foram as garrafas da água Que eu tomei hoje Olha como é que eu faço Eu escrevo nelas, ó Tudo que você precisa Olha Pra você Manter o seu volume muscular Pra você regularizar a temperatura do seu corpo Os nutrientes Em volta do seu Body Do seu corpo Pra você Que tá resfriada Três litros d'água por dia Acaba com o seu Seu resfriado Setenta por cento do nosso corpo É feito com água Pão Pão Hum Não linda Hum Então Obrigada Muito bom Hum Fais, porque não, faz. Amém. . 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 Não, não, não é bom. Just say, em each mama Super Bowl... What? Em each mama Super Bowl... Em each mama Super Bowl... There are at least 13 types of beans. Each one so perfectly nutritious. Look at that vibrant substance. Pfff! Ah! Wait, there's a bunions of art. Look! Look, this works. Guys, they walk in the water. Look! Can you stand still? I'm getting frustrated. Look, it's like that. This is like my mom's friend's friend. And I'm going to walk just for my mom's friend. It's good. Let's go! Okay, let's go! Let's go! Let's go! Yeah!